Música 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 Pai, calma, estou feita Ah, filha! Vamos brincar? Música Música Acorda que o dia pendurou o sol Não pinto o seu sorriso há tanto tempo Respira o ar vermelho de saudade Assiste o seu sapato desbotar Chora enquanto a lona cai, deixa o tempo à toa Olha o que a tristeza faz num circo sem pessoas O fogo e o ferro pareciam a lenha, a guerra dentro de um deserto meu Tanta gargalhada é coisa séria, a palhaçada do avô, do pai, do filho Acorda que o tempo não murchou o dom Não faz do teu castelo um cobertor só Arranca com a tua queda um sorriso E faz desses aplausos coração Chora e a lona nunca cai e agora o tempo voa Só por encontrar a paz no riso das pessoas Hoje não? É, aqui tem um carro aqui esperando o senhor, já tem meia hora Hoje não Tenta gargalhada é coisa séria, a palhaçada do avô, do pai, do filho O fogo e o ferro pareciam a lenha, a guerra dentro de um deserto meu Tenta gargalhada é coisa séria, a palhaçada do avô, do pai e minha